É o nosso querido Rezende Evil. Rezende Evil, cara, é um cara que eu vou ter que falar. Eu não gosto do Rezende Evil. Salve, salve, galera. Aqui é o House e hoje a gente vai fazer uma lista dos melhores youtubers de Minecraft do Brasil. Bora lá? Bom, galera, como eu disse pra vocês, a gente vai listar os melhores youtubers de Minecraft do Brasil de acordo com a minha opinião, de acordo com os youtubers que eu conheço, certo? Eu vi esse vídeo, uma ideia de vídeo assim, no canal do querido JazzGhost e aí ele mesmo fala lá, vou deixar o link pra vocês fazerem a lista de vocês. Então eu pensei, ah é? Então vamos fazer um vídeo disso, porque eu discordei muito do que ele falou lá então eu quero fazer a minha lista. No caso ele fez de mob e de bioma, que eu vou fazer também só que eu quero começar com os youtubers mais feras de Minecraft, certo? Vamos lá. Vocês estão vendo aqui que já tem uma lista montada, não fui eu que montei, tá? Essa lista já estava aqui, eu não faço ideia de quem montou essa lista, algum fã brasileiro e eu vim aqui e classifiquei, aqui ó, é... deixa eu tirar minha câmera rapidinho Vocês estão vendo ali que eu classifiquei diferente Eu classifiquei o youtuber, que aqui são o rank S, A, B, C, D e E e vai até o F Certo? Agora eu vou colocar aqui, certo? Vamos lá? Bom, o primeiro de todos, haha, a cara dele, a cara dele com o olho baixo e o outro mais alto É o nosso querido Resende Evil O Resende Evil, cara, é um cara que eu vou ter que falar Eu não gosto, eu não gosto do Resende Evil Eu vou deixar ele aqui no My Home Menu Porque pra mim, assim, é tipo, não tenho nada contra a pessoa do Resende Evil Fiquei bem claro, eu não gosto dos vídeos dele, tá ligado? Deixa eu arrumar a tela aqui, pra aparecer o ranking também Então vamos colocar ele aqui no My Home Menu Que assim, o conteúdo dele nem é ruim, nem é bom Apenas eu não gosto, tá ligado? E como eu falei pra vocês, eu acho ele muito artificial Você vê que ele faz as coisas muito forçado, tá ligado? Depois, o próximo é o nosso querido Venom Extreme Esse vai lá pras picas das galáxias aqui, o Venom Extreme, ó Foi um dos caras que me inspiraram lá no começo E eu só tô aqui hoje também por causa dele Próximo, eu acho que é a Mooncase, eu não sei Esse avatar faz tempo que eu não vejo A Mooncase, eu confesso, eu assisti ela só no Minecraft Guerra Quando ela participava dos vídeos do Tesecrest, tá ligado? Mas vou colocar ela aqui como um bom Que as participações dela no Minecraft Guerra eram boas, era maneiro Aqui é o querido Vilhena O Vilhena, eu assistia ele na época que ele fazia Vilhena Mostra Mods, eu assisti um pouco Depois no GTA também, quando ele fez GTA eu assistia também Esse cidadão aqui eu não conheço Esse malandro aqui também não sei quem é O Tasmania também não sei Bom, chegamos agora no Mano Monark Mano Monark, mano, eu acho ele mais ou menos, tá ligado? Eu achava os vídeos dele muito chatos, tá ligado? Quem que é o Minguado? Esse aqui é o Minguado? Ah, a galera do chat avisou Esse aqui é o Minguado Esse aqui eu vou colocar aqui no My Home Menos Porque não é pra mim, é uma faixa etária muito pequena Então, ok, beleza Tranquilo, boa sorte, faz aí seu trampo Mas a pessoa Minguado, ele é muito bacana Muito bacana mesmo Sarcasio, Sarcasio, cara É outro cara também que eu quase não assisti, cara Mano, o Feromonas, eu vou colocar aqui no top Ele tá... Eu gostava muito das participações dele com Vênus e Aventureiros e tal Feromonas e Aventureiros A Mênic A Mênic eu vou colocar aqui, canal Bão A Mênic, cara, pra vocês terem uma ideia Eu assisto ele mais como Edu Koff Do que como a Mênic Depois que eu fui ver que ele tinha um canal de Minecraft Mas eu conheci mais o Edu Koff Esse cara aqui, não conheço Vem pra cá, meu querido Esse cara aqui, eu sei quem é, mas nunca vi Certo? E aqui a gente chegou no nosso querido e polêmico Eu acho que é o Hulk BR, né? Bom, se não for, me perdoa Mas eu acho que é o Hulk BR Se for o Hulk BR É o primeiro ordinarim Que a gente acha aqui nesse monte aqui Os bastidores do YouTube Dos YouTubers, entre os YouTubers, é podre Só que a gente tem uma certa ética Uma certa ética não Uma certa... Um código de conduta Um código moral Mais ou menos isso Que é não evitar, né? Criticar outros YouTubers Não critique outros YouTubers Que isso vai voltar contra você Então pode ver que entre os YouTubers de Minecraft Existe sim Mas é muito pouca treta A maioria deles Que não... Ou se ignoram Ou resolvem nos bastidores E no caso dele É a mesma coisa Todo mundo tá vendo que ele tá fazendo um bagulho Que não é muito certo Conteúdo pra criança Com... Com forte apelo de violência E sexo E mais ninguém fala nada Né? Então, enfim O autêntico tá aqui Esse aqui é o baixa memória, né? É o baixa memória, né? É porque eles... Todos eles usam essa... Tem essa carinha igual, cara? Não sei qual que é qual, velho É o baixa memória Galera, baixa memória Vou colocar ele aqui, ó Porque o baixa memória É o mesmo caso do minguado Certo? Só que no caso do baixa memória Eu já gosto do conteúdo dele Acho maneiro O cara é muito, muito da hora Dez 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 de dez Dez de dez, tá ligado? Muito da hora Muito maneiro É o cara que... É amigo de todo mundo Eu acho que ele era aquele cara Mais popular da escola Mais pro lado da sala Que todo mundo queria ser amigo Aí, ó Tá esse maluco aí Certo? Aqui é o Luguin Luguin eu vou colocar Marromenos Coisa de nerd Eu vou colocar top da balada Top da balada Porque o Leon Ele é quase pica Foi... Mano, eu não gosto de Pokémon E eu assistia todos os vídeos De Pokémon Go Do Leon Como é que pode? Bom Esse cara aqui é o JV JV eu vou colocar aqui O conteúdo dele como bão É a mesma coisa do Cauê Acompanha o JV Só quando ele participava Quando ele participava Das coisas do Taser E lá era muito legal Esse cara aqui Nunca ouvi E aqui tem o Pocão Pocão é a mesma coisa do Cauê Via só as participações dele Com o Authentic Mas ele como pessoa Também é muito dez É muito da hora É um cara muito bacana Aqui a gente tem o Nosso querido José E o José É pica Eu não falei o José Porque eu queria guardar segredo Mas o José Assim como o Venom O Play Dark Taser Craft No Faxo É os caras que eu mais assistia No começo do YouTube Tá ligado? Muito, muito da hora Malena Mais ou menos também Não conheço quase nada Nada, nada, nada Vinicim Vinicim é pica Não tem nem como O cara é monstro O cara tem as ideias Incríveis e geniais O cara é uma inspiração Pra toda uma escola De novos YouTubers Novos produtores de conteúdo Forever Ninguém tem dúvidas disso Né? Galera Eu conheço o Forever Pra quem acha que o canal Começou no Stonks Eu conheço o Forever Eu conheci o Forever No Artcraft 2 Que é uma série Que se passava no servidor Do Nofaxo Foi na mesma época Que o Bruninho E nessa época Ele já era um cara Que Certo? E nessa época Teve um belo dia Que eu tava conversando Com ele Falando que tava em dúvida Em saber do que fazer Do que não fazer E tal Foi a melhor A melhor Ajuda Que alguém podia me dar Tá ligado? Desde então Eu comecei a aplicar O pouco que ele me ensinou Naquele dia E o canal Foi só Subindo Só subindo Então Esse cara me ajudou Ninguém me ajudou Tá ligado? E com o Macau Ele fez mais por mim Do que muita gente fez Durante todos esses anos Temos o Davizão Davizão Eu vou colocar ele Como o top da balada Por quê? Não conheço pessoalmente Os vídeos dele Do Davi Eu gosto mais até Do que os vídeos do Forever Mas Eu não conheço pessoalmente Não sei Como seria conversar com ele Tenho dúvida Que seja uma pessoa incrível Não tenho dúvidas Mas por não conhecer ainda Ser ainda Uma grande vontade De conhecer Eu vou colocar ele Um pouquinho mais pra baixo O Yuse Vou colocar aqui No canal Bão Esse malandro aqui É um português Se eu não me engano É o Dr. Master Eu acho que é isso Dr. Master Vou colocar ele aqui No mais ou menos Não porque eu não gosto Mas porque eu tenho Muito a pouca informação Pra poder avaliar ele Eu lembro dele Só nos vídeos do Venom E Eu quase não entendia O que ele falava Que o português dele Era muito carregadão Do Fenomona Eu já não entendia direito Dele Eu entendia menos ainda Tá ligado Mas tá aí É um cara mais ou menos Que o Authentic É um cara que criou Tendências Tá ligado E tendências que ele criou Estão aí até hoje Ele é um cara que Eu conversei Conversei não Eu troquei mensagem Com ele uma única vez Certo Mas assim É um cara que você sempre Você vê que ele sempre Tá na crista da onda Ele sempre tá inovando Sempre tá trazendo coisas novas E é um cara Extremamente humilde Cara Mas tá aí Essa é a minha lista Eu vou deixar aí Na descrição O site Já carregado nessa página Pra você fazer a sua lista também Certo Faz a lista Tira uma foto Me marca lá no Twitter Que eu vou dar um RT E um gostei E um curti Na sua Ou na aba comunidade Na sua publicação Certo Então é isso galera Espero que você tenha gostado Concordando ou não É só a minha opinião Certo Beijo a vocês no próximo vídeo Um grande abraço E valeu Tchau 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 Tchau